E aí pessoal, beleza? Kevin Inicius e você está no 3 Dungeon Masters No vídeo de hoje vamos fazer e vamos dar uma dica de leitura para vocês É o League of Legends Reinos de Runeterra, guia oficial Nunca surreste Se eventualmente esse vídeo for legal para você, dá aquele joinha Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal Clica no assinar, assinar esse canal Clica no assinatinho para receber as notificações de novos vídeos Também compartilha esse vídeo com quem você acha que gosta de League of Legends E também nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo Nosso quadro de dica de leitura tem como objetivo sempre trazer uma leitura interessante Para vocês se inspirarem, para criarem coisas novas para os seus RPGs Desde aventuras, cenários, coisas diferentes O League of Legends é um jogo de Tower Defense É um MOBA, assim dizer, muito popular E que tem derivações também, que eu tenho jogo por celular Tenho o jogo de cartas, que é o Legends of Runeterra, que eu gosto muito de jogar Mas o League of Legends é um jogo muito famoso, muito querido e muito jogado Com muitos produtos derivados Desde romances, livros de literatura mesmo HQs, animações Vai ter uma animação na Netflix em breve Que quando sair nós vamos falar a respeito dela E, inclusive, alguns fãs criaram um módulo para RPG Que você pode utilizar junto com o D&D 5ª edição Não é nada oficial Mas é interessante Para quem gosta de D&D 5ª edição e gosta de League of Legends Mas esse livro aqui, basicamente, ele apresenta Todo o cenário, os reinos de Runeterra E cada capítulo é dividido por capítulos E esses capítulos Por exemplo, aqui Cada capítulo tem a temática de um reino E ele explica como é, por exemplo, esses reinos Deixa eu botar aqui, por exemplo Um dos reinos Um dos capítulos, por exemplo Targon Aí, ó E tem ilustrações bonitas Fala sobre Targon Sobre as pessoas de lá E tem muitas ilustrações Muitas coisas bonitas mesmo Muita coisa inspiradora Só que, assim O que eu acho ruim O que eu achei ruim nesse livro É que os textos que explicam as facções Que explicam a respeito dos reinos São textos muito pequenos Eles só te dão uma ideia De como é que funciona Como é que é Ele não aprofunda tanto Não traz pormenores Como, por exemplo O que tem aqui nesse card, o vídeo Que é o Guia de Gelo e Fogo Que é um livro muito grandão Bem maior que esse aqui Acho que é a mesma largura É coisa da mesma largura Mas a altura é bem maior O que também é ricamente ilustrado Mas tem textos mais profundos Maiores A respeito do mundo Do A terra toda Do planeta lá Que se passa As crônicas de gelo e fogo Do Game of Thrones Aqui não Ele é muito mais resumido Muito mais simples Né? Nesse tipo Só que o que ele traz Que eu achei muito legal Foi o seguinte Ele traz contos Traz uns contos A respeito do De determinados personagens De determinadas localidades Que são muito bonitos Né? O estilo dos textos É muito bom Muito gostoso de ler Né? E É interessante porque Apresenta alguns personagens Né? Icônicos Da franquia de jogos E também apresenta Um pouquinho da ideia Do que é Aquela região Né? Então assim Ele É um livro que você Que serve tanto Para essa questão De apresentar O cenário Do Onde se passa o jogo Né? Quanto tem essa parte literária Dos contos também Que te ambientam mais No Nos reinos Né? De cada reino que Tem os contos Não são todos os reinos Que tem contos Só alguns Mas são contos muito bons Né? Que te prendem bastante É O livro não é caro Foi Comprei por 79 reais Né? Pela qualidade dele Capadura Todo colorido Cheio de ilustrações bonitas Com muitos contos É Interessantes Muita coisa Muita informação interessante Eu acho o preço dele legal Tá? Um preço bacana A questão somente Dos textos Informativos Que eu acho Fraquinho Assim Que poderia Ter mais Né? Mas assim Pra você que quer Ambientar o seu jogo Em Runeterra Né? Usando Runeterra como cenário Pra os seus jogos de RPG É interessante Você tem Pode pegar aquele Cenário Adaptação Né? Que o pessoal fez pra D&D Quinta edição Né? É... Pode pegar esse livro aqui E utilizar E utilizar Também com as HQs A wiki Né? Do próprio League of Legends Utilizar Para fazer Uma ambientação Bem robusta Certo? Eu... Assim... Agora Sendo... Falando sobre Sistema de jogo Tem adaptação Pra D&D Mas eu não gostei Muito dela Eu achei que O D&D Não casou Muito bem Talvez seja interessante Utilizar Um sistema próprio Criar um sistema Pra isso Ou usar um sistema Que seja Mais simples Né? Que dê pra Mexer mais É... No... No sistema Pra fazer Uma adaptação Melhor Eu acho que Talvez Muito talvez Eu... Eu... Peguei alguns Elementos Dos jogos Né? E tô na minha Campanha de O Dragon Eu utilizo Talvez o O Dragon Seja um sistema Legal Mas... Ainda assim Ele tem muita Arestazinha Que atrapalha Quando você vai Utilizar Pra esse tipo De adaptação Mas o... Talvez o Tormenta Seja legal Tormenta 20 Né? Ele é Muito heróico Né? Talvez pegue Se você quiser Jogar nesse Clima muito heróico Talvez como Como Transparece No Nos jogos De computador O Tormenta 20 Talvez seja interessante Mas se você Quer um negócio Mais Pé no chão Aí já não Já não encaixa Mas eu acho assim Tormenta 20 3D e 3 também Encaixaria legal Com algumas Algumas adaptações E A gente pode pensar Até em outras coisas Como o Fate Por exemplo Pode ser interessante Em algum outro sistema Mas Aí fica a seu critério Futuramente A gente vai fazer um vídeo Né? Que a gente Venha falar Sobre A animação E nós Vamos dar algumas dicas De como adaptá-la Né? Pra Para o RPG Beleza? Mas aqui está Uma ótima dica Para você Ler quanto isso E Já pensar Na sua adaptação De League of Legends Para RPG Beleza? Espero que esse vídeo Tenha sido interessante Para vocês Que vocês tenham gostado Que ajude Na sua opção De compra Caso você queira Comprar o link Para este livro E vários outros Matérios Que a gente citou aqui Vão estar Na descrição do vídeo Comprando por esses links Você nos ajuda Bastante E caso Você tenha gostado Do vídeo Clica no joinha Compartilha Com teus amigos E também Assine esse canal E nos siga Nas nossas redes sociais Que estão Passando Aqui embaixo Beleza? Valeu pessoal E até o próximo vídeo Tchau